Olá, terceiro ano! Vamos a mais uma videoaula de ciências. Vamos iniciar com a correção, na página 119 e na 120. Bom, a primeira questão é sobre... pedindo para que vocês expliquem qual a importância do Sol para a Terra que torna a vida possível no nosso planeta. Bom, o Sol, ele é muito importante para o nosso planeta. Sem ele, não haveria vida, de forma nenhuma. Por quê? É ele quem aquece o nosso planeta, senão ele seria gelado, né? Não tendo como haver vida na Terra. Outra coisa que ele faz, ele gera lá... Lembra que a gente conversou sobre o ciclo da água? Pois ele aquece rios, mares, oceanos, a transpiração dos seres vivos, onde leva até as nuvens, essa água, e depois ela cai em forma de chuva. Então, sem ele, não haveria o ciclo da água. Nós não teríamos água. Toda a água que fosse embora, seria perdida. Então, graças ao Sol, nós temos o ciclo da água. Outra situação também muito importante que o Sol fornece para nós, que é essencial para a vida, é que através dos raios solares, a planta realiza a fotossíntese. Com isso, ela faz o seu próprio alimento, que é a glicose, o açúcar, e fornece para nós o quê? O oxigênio. Sem ele, não teríamos como respirar e não teria vida. Na número dois, nós temos ali, do lado esquerdo, nós temos ali as características que você vai ligar e depois vai pintar o lado direito. Então, vamos lá? Ó, tem duas colunas e você vai ver a relação correta e vai ligar. Movimento realizado pela Terra, quando ela gira em torno de si mesma, dura 24 horas. Qual é esse movimento? É o movimento de rotação. Olha lá, ó. Esse primeiro, então, você vai ligar ao movimento de rotação, certo? No segundo, o movimento da Terra em torno do Sol ocasiona o quê? Que nós estamos falando sobre o movimento de translação. Ocasiona o quê? As estações do ano. Então, você vai pintar de amarelo. Liga ali e vai pintar de amarelo. A próxima, o laranja ali. Movimento da Terra em torno do Sol que dura aproximadamente um ano. Estamos falando do quê, pessoal? Nós vamos ligar no translação. Vai pintar o translação de laranja. E no último, a rotação é determinante para a existência do dia e noite. Isso mesmo, galerinha. Agora, na número 3, para a gente encerrar aí a correção. Por que ao entardecer, quando o Sol se põe, não enxergamos mais? Podemos afirmar que o Sol desapareceu? Explique. Bom, o Sol não desaparece. Lembra, crianças? Ele é uma estrela, a maior estrela que tem luz própria. O que aconteceu, na verdade, é que houve um movimento de rotação que o nosso planeta gira em torno de si mesmo. Ele virou, no caso, o lugar que estava de frente para o Sol, ele vai virar de costas para o Sol, ocasionando a noite. E em outro lugar, será o quê? Dia. Certo? Agora vamos à aula de Geografia. Bom, na aula de Ciências de hoje, nós vamos trabalhar na página 121. Nós vamos falar sobre a vida na Terra. Bom, o nosso planeta Terra, ele tem diversas formas de vida. Nós temos os seres humanos, que somos nós, temos as plantas, que são também os seres vivos, os animais. Bom, e o nosso planeta, ou seja, a nossa Terra, é formada por continentes, como nós já havíamos visto. Temos água, que são representada pelos mares, oceanos, e os continentes, que é representada pela parte do solo. Isso mesmo. Nós vamos começar a trabalhar com o solo. Bom, o solo é a camada da terra, que nele vivem os humanos, que realizam todas as suas atividades, né? Para fazer suas casas, na alimentação, do plantar, do colher, né? As plantas também necessitam desse solo, para quê? Para a retirada dos seus sais minerais, da água, né? Onde a raiz vai tirar do solo todos esses elementos, né? Como eu falei, sais minerais, água, né? Os animais também dependem desse solo, né? Para poder se alimentar, para poder viver. Os fungos, a bactéria. Então, o solo é indispensável para a vida do nosso planeta. E aí, nós vamos observar aqui, mais abaixo, né? Vocês estão vendo aí essa imagem, né? Na página 122, nós vamos observar que alguns animais vivem na Terra. Ou seja, fazem tocas embaixo do solo. É o caso do tatu, né? Que ele precisa, né? Da Terra, que é o lugar onde ele mora, onde ele se esconde, né? Das suas... Dos predadores, né? E tantos outros animais que vivem dessa maneira também. Aqui, mais abaixo, nós vamos ver em que o solo é importante. Nós falamos nas plantações, como a imagem que nós estamos vendo ali. Olha, aqui vai falar também sobre as diferentes formas, né? Atividades que nós utilizamos o solo. Eu falei para vocês já sobre moradia, plantio, colheita. Também na criação de animais, né? Que vivem, né? Que dependem desse solo para se alimentar. Ou seja, nós dependemos do solo. Sem ele, não haveria a vida. Agora, nós vamos falar quanto à formação dos solos, né? Como formou esse solo? Por que nós temos a Terra? Como isso formou? Bom, isso ocorreu há milhares de anos, né? Pelos agentes naturais. Como, por exemplo, o que são agentes naturais? Crianças que vêm da natureza. Como o sol, a chuva, o vento. O que ele fez? Ele, por exemplo, o vento, ele batia sobre essas grandes rochas que nós estamos vendo aqui, ó. Há milhares de anos. E aí, ele fez o quê? Ele foi desgastando essas rochas. Foi desintegrando essas rochas. Gerando, assim, a terra, né? Ou seja, criando, assim, o solo. Então, nós temos através da deterioração dessas rochas. Hoje, nós temos o solo. E nós temos ainda essas rochas em alguns lugares, tá? Coloquei aqui alguns exemplos, ó. Nós vamos ver na apostila. Alguns dessas rochas que ainda nós temos. Que também vão deteriorar com o tempo, né? Com os agentes naturais que nós vimos. O sol, a chuva, o vento. Agora, nós vamos a algumas atividades. Vamos lá? Na página 123, nós temos aqui a primeira questão. Que elementos naturais são responsáveis pelas mudanças que levaram à formação do solo? Nós falamos, são agentes naturais. Quem seriam esses agentes naturais? Que fazem com que as rochas se decompõem, né? O sol, o vento, as chuvas, né? Além também, sobre uma outra parte que não falou aí, mas nós vamos ver mais pra frente, sobre a decomposição da matéria, da matéria viva, como animais e plantas. Eu vou explicar sobre isso um pouquinho, vou falar agora. Nós temos, por exemplo, a morte, por exemplo, quando morre um animal, né? E aí, esse animal, ele vai se decompor no solo. O que é decompor? Ele vai desaparecer no solo com o tempo. O que acontece com a matéria dele viva? Que vai se decompondo. Lógico, vai lá, formiguinha, come um pouquinho e tal. Mas aí, tem as bactérias que vão decompor ele. Toda esses sais minerais, toda essa vitamina que tinha no corpinho desse animal, vai cair no solo. E vai servir o quê? No solo de adubo pra esse solo. Deixando esse solo rico em vitaminas e sais minerais. Quando você plantar uma plantinha ali, vai ser um solo mozo. Vai ser um solo que vai ser fértil. Essa plantinha vai crescer saudável, por conta desse húmus que recebeu desse animal, que foi decomposto, ou de uma planta, também quando morre, cai um galinho, também vai se decompor e virar vitamina pra esse solo. Ou seja, virar húmus pra esse solo. Na questão número 2, vai perguntar, explique, a importância do solo para a manutenção da vida na Terra. É muito importante, né? O solo pra nós. Por quê? É nele que a gente planta, que a gente colhe. Sem ele não haveria comida, alimentos. É onde a gente utiliza também pra construir as nossas moradias, né? Pra pegar os recursos naturais aí. As plantas, por exemplo, a madeira pra construir, né? Onde os animais vivem, né? Onde tem as casas de alguns animais. Os animais se alimentam desse... Do solo, né? Das plantas que nascem ali no solo. Então, sem ele não haveria vida. Vocês podem citar aí vários exemplos. E a última atividade que vocês vão fazer é essa aqui. É hora de investigar. Vocês vão ler essa página aqui, 125, né? Vocês vão procurar um jardim. Pode ser o jardim, uma pracinha. Ou o jardim da sua casa. Enfim. Vai precisar lá de lápis e borracha. Lápis de cor. Canetinha colorida. Né? Uma lupa pra quem tiver, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma observação do solo, né? Vão identificar aí, procurar alguns detalhes. A cor, a textura desse solo. Se tem presença de vegetais, né? De plantas, de animais. Após essa observação, vocês vão colocar aqui nesse quadro abaixo. Vocês vão desenhar, né? O que vocês encontraram. A cor desse solo. Se vocês encontraram plantas, se encontraram animais, né? E aí, vocês vão fazer o desenho da sua descoberta. Certo, turminha?